O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 26 de setembro. Parque do Mico Leão Dourado de Silva Jardim agora faz parte do Patrimônio Natural. Região dos Lagos ganha a primeira unidade Firjan Senai Sese. Rio Tour abre inscrições para o Rei Momo e Corte do Carnaval de 2025. Remada Setembro Verde acontece sábado na Praia da Urca. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, o Parque Ecológico Mico Leão Dourado em Silva Jardim foi reconhecido como reserva particular do Patrimônio Natural. A portaria foi publicada pelo ICMBio. O Parque Ecológico Mico Leão Dourado tem uma área de 151 hectares. Nos anos de 1970, os animais quase desapareceram. Na época existiam apenas 200 micos. Começou aí um esforço pioneiro para salvar a espécie da extinção por meio de uma parceria com instituições de pesquisa e conservação da natureza e a comunidade local. Micos trazidos de zoológicos de diversos países foram reintroduzidos na região e com isso foi criada em 1992 a Associação Mico Leão Dourado. São mais de 30 anos de luta pela conservação da espécie e da flora local. Hoje a associação estima que existam 4.800 micos leões na natureza. Com a criação do Parque Ecológico, a região foi aberta à visitação, onde o público pode conhecer a flora e a fauna, além do trabalho para a conservação dos animais e ver o mico bem de perto. A portaria que transforma a região em uma RPPN foi assinada em Brasília pelo ICMBio e a Associação. Assim, o parque se tornou oficialmente uma área protegida. É muito importante esse reconhecimento porque garante a proteção dessas florestas para sempre. Isso vai ajudar o nosso trabalho, inclusive de envolvimento de outros proprietários rurais, para criarem suas RPPNs e ampliar a proteção dessas florestas. Isso ajuda o proprietário, ajuda a natureza e garante uma proteção para toda a vida. Então nós estamos muito felizes com esse reconhecimento. A nossa área é uma área de humanidade de conservação federal e queríamos compartilhar isso com todo mundo. A RPPN possui uma localização estratégica para a conexão florestal com a Reserva Biológica de Poço das Antas por meio do viaduto vegetado, inaugurado em 2020. O objetivo é assegurar a conectividade do habitat do mico e a sua sobrevivência por longos anos. Que bom, né? E daqui a pouco começa a sessão para votação de projetos no plenário da Alerje. O repórter Paulo Vitor Viviani tem mais informações. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisam o projeto da deputada Tia Ju para que as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino Infantil contem com uma programação de férias durante os meses de janeiro e de julho. A parlamentar quer instituir o programa Escola Religiosa de Férias como atividade oficial nos calendários da Secretaria de Educação. O programa prevê atividades religiosas, o ensino religioso e também atividades culturais e esportivas para a inclusão dos alunos. O programa será oferecido para todas as crianças de diferentes religiões e a participação não será obrigatória. Será analisado também na pauta de hoje o projeto do deputado Márcio Canella que cria o programa Empresa Responsável Funcionário Saudável com o objetivo de aperfeiçoar, de melhorar as condições de trabalho nas empresas ou instituições que tenham sede ou alguma filial aqui no nosso estado. Que tenham também um quadro de funcionários de 10 ou mais funcionários nesse quadro. O projeto prevê aí, dentre alguns itens, as melhorias nas condições de trabalho, ferramentas adequadas para o trabalho, além de equipamentos de segurança e também boas condições. As empresas que cumprirem com esses requisitos do programa recebem o selo Empresa Comprometida com o Trabalhador. Na pauta também de hoje o projeto do deputado Guilherme Della Role que quer obrigar as empresas de aplicativos de entrega a instalarem pontos de apoio para os seus colaboradores. Nesses pontos serão disponíveis banheiros, Wi-Fi, salas de descanso e também estruturas com apoio para esses colaboradores. De acordo com o texto do projeto do deputado Guilherme Della Role, quem descumprir essa norma poderá ser multado. Esses e outros projetos você acompanha a partir das 10 da manhã aqui na TV Alerj. Vicente, volto com você no estúdio. Valeu, PV. Obrigado pelas informações. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Começa a ser definida a corte real para o Carnaval de 2025. A RioTur abriu inscrições para a escolha do Rei Momo, Rainha, Primeira e Segunda Princesas e Muso e Musa, LGBTQIA+. Este ano ainda há mais uma categoria, a de cidadão não binário. As inscrições vão até dia 16 de outubro e podem ser feitas por e-mail ou pessoalmente na sede da RioTur. Os prêmios para Rei Momo e Rainha são de R$ 45.500 cada e para os outros vencedores R$ 32.500. A terceira remada, Setembro Verde, este sábado na Praia da Urca, busca mais uma vez conscientizar as pessoas sobre a necessidade da doação de órgãos. Desta vez, o recado vai ser dado da forma mais positiva possível. 30 pessoas transplantadas vão estar entre os remadores, provando que é possível viver com saúde e alegria depois de receber um transplante. O evento, com início às 7 horas da manhã, é uma iniciativa da psicóloga e remadora Rejane Coelho, com a parceria do Rio Vaá Clube e do RJ Transplantes. A região dos Lagos acaba de ganhar uma unidade da Firjan Senai Sese, inaugurada em São Pedro da Aldeia. A nova unidade possui três pavimentos e tem capacidade de atender 720 alunos diariamente em 18 ambientes de aprendizagem entre salas de aula, laboratórios e oficinas. O objetivo é ampliar a oferta de capacitação e qualificação profissional para os setores industriais predominantes nos municípios da região dos Lagos. Entre os cursos profissionalizantes oferecidos estão os de construção civil, automotiva, eletroeletrônica, tecnologia da informação, energias renováveis, refrigeração, gestão, logística e panificação. Estudantes do ensino básico da rede pública também podem se inscrever para aulas de reforço. O presidente da Firjan destaca a importância da unidade para a região. Essa região representa 16% das indústrias do nosso estado. Já existe uma demanda reprimida importante. Nós queremos conferir mil certificados por ano. Então, o Rio de Janeiro está de parabéns. A localidade do leste fluminense está de parabéns. É mais uma entrega da Firjan para proporcionar oportunidade de emprego para a juventude do Rio de Janeiro. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela, Pinheiral está com sol. Nesse momento, 25 graus, céu limpo, Volta Redonda também com sol. 25 graus, céu limpo. Guapimirim com sol também. 28 graus. E Pati do Alferes com sol. 24 graus, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que amanheceu com mais um dia de sol. Você vê imagens aí ao vivo da Central do Brasil. Nesse momento, faz 26 graus. A máxima para hoje é de 39 graus. E hoje pode ser o dia mais quente do ano. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerte termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho